O acidente foi na Rua Itabira, esquina com a Rua Emoré, no centro de Pato Branco, 10 horas e 26 minutos da manhã desta segunda-feira. Carro e moto colidiram. Bombeiros estiveram no local, orientaram as vítimas. De acordo com a equipe, ninguém foi encaminhado ao hospital. Há varias nos veículos envolvidos.